Eu me sinto feliz quando vejo meu povo contente A minha tribo é da paz, eu arrasto uma massa de gente Não somos essa fera que esse sistema impõe pra você Não tem que ir de chão, não, cidadão Queremos respeito e paz, amor e união É só enxergar de mão do seu olhar O garoto que vem da favela Conta pagodeu.net Eu sou Bahia, minha porra! 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 Queremos paz... Pessoas queremos paz, amor e união Como... Joga a mão pra cima, ai E... O pai é... Que... Isso aí não tá no combinado isso aí não, vô Viaja aí, viaja aí Eu queria um minuto de silêncio aí, todo mundo Um minuto de silêncio, observa o que o canário vai falar aí Eu sei que só tem homem aqui, só tem miseria aqui, não é? Mas pega a visão da parada Tava todo mundo de conta deixar a gente fazer essa festa Tava todo mundo procurando problema E a gente não pode deixar, né, velho? Dar ousadia pra isso acontecer Só tem família, só tem irmão aqui Só tem bambô, porra Só tem a torcida tricolor aqui nesse caralho, porra É favela, não é? É família, não é? É o canário, não é? É bambô, não é? É barril, não é? Só queremos É assim Amor e união Só queremos paz, paz Só queremos paz, paz Só queremos paz, amor e união Eu digo só queremos paz, paz Joga pra cima Que vem o carnaval Quebra Pai da criança, eu te esperava, sonhava em crescer Sei que eu sou jogador, terceira vida, um leço de TV Mas é o real, mais era em mim Esse é o que eu assisto Muitos falam de você Muitos falam de mim Já que eu não me encontro mesmo Isso me satisfaz Quem é pra ir até a morte Tira o cão do chão Eu digo só queremos Droga pra cima, droga pra cima Vai, 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 vai Queremos, vai, vai Queremos, vai, vai Queremos só Eu me sinto feliz Com as vezes o meu povo contém A minha tripa é na paz Eu acho uma massa de grande Nós somos essa fera Que esse sistema impõe pra você Não tem bicho, não Somos cidadãos Eu sou enxergar Do seu olhar Tira o pé do chão Joga a mão Amor Amor Eu sou o canário Eu sou o canário Eu sou o canário Bravo, bravo, bravo Bota pra mim Eu sou o canário Bravo, bravo, bravo Tá ligado, tá ligado, tá ligado Tira o canário No meu povo contém Eu sou o canário Tira o canário Tuo o canário A CIDADE NO BRASIL